Música A campanha de ambos os produtos, a campanha publicitária, tanto de Exibon Pro quanto de Exibon Festa, está basicamente focada em comunicação do ponto de venda. É claro que teremos também ações em digital, como a gente apresentou aqui no Facebook, as redes sociais e Instagram, e a gente também vai ter em digital a comunicação dos produtos no nosso site 4.0 e parceiros comerciais onde o produto vai ser vendido. Então essa é a nossa estratégia de mídia que a gente espera aí para o Exibon Festa e o tamanho do sucesso que a gente tem com o Exibon Pro.